A prefeitura de Tanabi anunciou hoje que uma ponte de ferro vai ser colocada no local onde o asfalto cedeu e deixou os moradores de um distrito ilhados. Uma medida paliativa até que o problema seja resolvido em definitivo. Na placa de sinalização colocada às margens da vicinal que liga Tanabi ao distrito de Ibiporanga, o aviso de um desvio. A medida foi necessária depois que parte do asfalto foi levado pela força da chuva. Mais de 1.500 pessoas dependem diretamente dessa vicinal e passam por aqui quase que diariamente. Até que o problema seja resolvido, elas vão ter que andar cerca de 30 quilômetros a mais e em estrada de terra. O trajeto não só aumentou, como também piorou bastante para os motoristas. O que fez com que o prefeito corresse atrás para encontrar o quanto antes uma solução mesmo que improvisada para a situação. Uma ponte de ferro vai ser colocada no local. Com isso aí eu tenho certeza se o tempo ajudar, em três dias nós estaremos restaurados. Já entrei em contato com o DR para saber inclusive de documentação, se eu precisaria de documentação do Ibama, de CETESB, essas coisas, mas eu fui autorizado que dentro do caráter emergencial nós possamos tomar providência sem que dependa muito de burocracia de papéis. E nós dependeremos da decisão da defesa civil para a gente conseguir recurso para reorganizar esse sistema. Por conta de uma ajuda da iniciativa privada, o gasto do poder público, segundo o prefeito, não vai passar de 30 mil reais. Pequeno diante do que aconteceu. A força da água da chuva levou tubulação, terra e massa asfáltica, deixando um enorme buraco.